E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo legal aí? Olha só o que que chegou para mim aqui. Tá aqui o Xbox One, do suporte da Microsoft galera. Pois é, o meu Xbox, ele deu um problema, né? O famoso problema do Plim. E é esse aí que vocês vão ver agora, ó. Aí eu tive que acionar o suporte, né? Pedir uma troca, né? Uma troca padrão que tem lá. É só para você que está com esse problema aí no seu Xbox, seja qual for, é só você entrar em contato com o suporte da Microsoft. Se o teu Xbox ou qualquer aparelho da Microsoft tiver na garantia, vocês não vão pagar nada, vai ser grátis. Mas se tiver fora, aí você tem que pagar R$240,00, mano. Mas você paga lá no cartão de crédito e envia, via para o Sedex, né? É super tranquilo. Então tá aqui, chegou. Vamos ver se o Xbox é novo, se ele é novinho. Vamos dar uma olhada agora, vamos conferir. Bora abrir a caixa? Vamos lá então, partiu, vambora. Muito bem, galera. Tá aqui a caixa. Por sinal, é uma caixa bem grande, né? Veio super embalado, bem bonitinho aqui, ó. Explicando aqui aonde que a gente tem que abrir. Aqui veio, acho que aqui, cara. Deixa eu abrir isso aqui, galera. Deixa eu tirar aqui. Tudo certinho que tem um papel aqui, mano. Ah, isso aqui deve ser a nota fiscal, né? É a nota fiscal, galera. E aí, tudo certinho, ok. Vamos então abrir, então. Vambora, vamos lá então. Abrir aqui. Ah, e fazer as coisas com uma mão é brabo. Puxar aqui. Aqui. Bom, galera, aí tá. Caraca, muito bem embalado. Deixa eu abrir aqui e tirar. Vamos lá, galera. Vamos tirar aqui, vamos lá. Ok, galera. Acabei de tirar aqui do plástico, né? É um plástico bem forte. É um plástico bolha. Aqui é uma embalagem bem diferente. Eu nunca vi essa embalagem, cara. Na moral. Aqui tem aqui, né? Uma carta aqui do Xbox, né? Estimado cliente... Não, aqui atrás, né? Aqui tem português. Prezado cliente do Xbox, agradecemos pela sua paciência durante este processo. Aceite nossas desculpas por qualquer inconveniente que isso possa ter causado. Beleza. É... É isso aí. Bacana. Tá aqui. Vamos lá, então, galera. Vamos... Ué, mas aqui no... Pra mim aqui, galera... Eu tô dando uma olhada aqui. Eu não... É... Todo mundo sempre ganha. Todo mundo... Caraca, mano. Olha isso. Todo mundo sempre ganha uma Xbox Live de um mês, cara. E eu até agora não tô vendo nada aqui. Vamos cheirar aqui, galera. Caraca, tá novo, galera. Olha isso. Tá novinho, novinho, galera. Nossa. Bom. Caraca, muito novo. Muito novo, galera. Muito novo. Caraca, novinho, galera. O Xbox. Nossa. Poxa vida. Podia ser um Xbox. O novo, né? 4K. Então tá aí, galera. O Xbox novinho do suporte da Microsoft. Galera, não importa qual seja o teu aparelho. Pode ser um controle. Pode ser um Kinect. Mas tem que estar na garantia pra ser grátis. A troca lá, mano. Agora, se tiver fora da garantia, aí você vai ter que pagar um valor lá, mano. Falou? Agora, vamos ver se vai funcionar. Se tá funcionando legal. Se vai ter aquele problema do Plim. Então vamos ligar, então. Vamos lá, então. Parte. Muito bem, galera. Já estou em casa. Tá aqui o Xbox novinho, novinho. Tá aí. Já instalei ali. Já liguei já na fonte ali, ó. Tudo certinho. Vamos ver agora se o Xbox vai dar aquele problema do Plim. Vamos lá, então. Vamos embora. Vamos embora ver aqui. Vamos lá. Então tá aí, galera. Funcionando direitinho. Tá aí. Super de boa. Tranquilo. Então é isso, galera. O suporte da Microsoft tá de parabéns lá. O suporte é ótimo. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Não esqueça de deixar aquele joinha de compartilhar com seus amigos. Mais o quê? Ah, se inscreva no canal, você que não é inscrito. E até a próxima. Valeu, galera. Agora eu vou configurar aqui, mano. Um abraço. Fui.